Cinderela, você não vai para o baile. O quê? Eu não vou para o baile? Porque eu quero ver quem é que vai ter piquito para me segurar aqui. Mas, menino, se até aquelas coisas feitas tuas fias vão, por que eu não vou? Vou e só volto depois da meia-noite. E ainda te digo mais, depois que acabar o baile, eu vou para o Afto e terá a casa da Branca de Neve, que ela já me chamou, viu? E ó, a maçã envenenada, ela veio para a madrasta dela, viu? Porque a Branca de Neve é vida louca, então tu fica esperta comigo.